Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo e desde já, né, obrigado demais por estar aqui com a gente em mais um vídeo. Dessa vez, nós vamos continuar God of War Ragnarok no que eu chamo de Ainda Não É O Fim, Ainda Não Acabamos. Estou pensando ainda no que nome pôr, né, nessa série aí, que é basicamente continuar jogando o game após ter feito a história, né, seria o endgame e tal. Quem viu os últimos vídeos sabe tudo o que rolou, tudo o que aconteceu. Então, assim, é importante que caso você não tenha jogado o game ainda ou não visto a nossa série, tá, é legal que você, de duas uma, veja, né, jogue, veja, enfim, ou assista sem se importar, beleza? Por quê? Porque, mano, aqui a gente vai mostrar coisas que são plotes de história, né, de armas que a gente encontra no meio do caminho, essa armadura como vocês já estão vendo e tal, e coisas que talvez, né, sejam ainda mais explodidor de cabeça e que eu ainda não vi, porque eu estou fazendo isso agora pela primeira vez. Então, assim, se você se importa com spoiler, deixa esse vídeo pra lá, vá jogar ou veja a nossa série, beleza? Tá tudo na descrição, capítulo por capítulo, e se você não se importar, vamos lá, beleza? Então, eu estou aqui com o Craitão na cratera, beleza? A cratera é um lugar onde a gente está lotado de coisa pra fazer, inclusive nós temos uma missão especial pra continuar aqui, é, onde um, né, um viajante, amigo do Freir, né, da Freia, enfim, se deu mal e tentou nos salvar de dois dragões e agora eu acho que ele está preso lá e a gente vai ter que salvar. Antes disso, eu queria só dar uma olhada, né, uma melhorada nas minhas Gears, dar uma fuçada. A armadura de Ragnarok é por conta da casa, digamos que é comemorativa. Porque eu sei que eu estou mal ainda. Mano, eu estou no nível 5, brother. Eu preciso chegar pelo menos no nível 8 por aí pra enfrentar os Berserkers, lembram deles? Então, eu vou pegar aqui esse... Esse projeto número 9 do Zuldra, olha aí. O Brock e o Sindri mediram e construíram com cuidado um equipamento pra transformar o homem mais inteligente vivo em uma arma. Então, a gente vai usar o Mimir aí, pelo que eu estou entendendo, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui na nossa armadura mesmo, né? Vamos dar uma melhorada. Ela é uma armadura que tem foco em força e defesa e eu gostaria bastante de upar ela. Só que, ó, nos falta garra de dragão. Duas garras de dragão. Cara, sete garras de dragão e duas brasas ardentes pra deixá-la no nível mais brabo, né? Então, a gente ainda não tem como upar ela. Deixa eu ver se o pulso... Ó, o pulso dá pra gente dar uma upada. Vamos. Isso aí! Você tá ótimo! Serviu. Vamos ver a cintura. Ó, a cintura não dá porque precisa também de presa de dragão. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amuleto. Ó, não dá pra gente melhorar ainda porque precisa de uma... Olha, uma joia da Yggdrasil. Só falta um. Tudo bem. Armas. Nosso machado não dá pra mexer. O nosso punho... Deixa eu ver. Mais oito, mais três, mais sete. Aumenta o dano de ataque... Arremessos precisos aumenta... Mano, eu só vou pegar porque ele tá aumentando a minha força e subindo o meu nível. Eu preciso, cara. Beleza. Ó, dá pra gente upar ele total. Nosso pomo. Beleza. Você, meu amigo. Eu tô usando esse cara aqui. Deixa eu ver. Pouquinho, pouquinho. Vamos subindo, cara. Dá pra upar quase que tudo, né? A lança. Beleza. Escudo, cara. Eu vou... Deixa eu ver. Tô usando você. Por que que eu tô usando você? Eu gosto de você. Dá uma melhorada na defesa. Brutal. Brutal. Tá. Caras, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Superior. Superior, berserker. Fúria completa. Isso aqui eu acho que é importante. Tá. Beleza. Eu acho que a gente tá bom. Vê se não amassa a minha amadura, hein? Mano, olha a cara daquela menina. Ela parece o Batoré. Não parece não? Olha aí. Vamos lá. Vamos tentar fazer a missão. Objetivos. Favores. Deixa eu ver aqui. Os nove rins. Não. É favor mesmo? Deixa eu ver se é favor. Trabalho. 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 Ó, é esse aqui, ó. Por Vanaheim. Poderíamos não ter sobrevivido se não fosse por Birger. Ele está vivo e precisa da nossa ajuda. O dragão que nos deixou presos na cratera parece estar protegendo o local onde Birger se encontra. E olha aí. A gente vai conseguir bastante coisa como recompensa, pô. Nossa, essa daqui traz presa do dragão e garra do dragão, que são coisas que a gente precisa poupar. Garra do dragão também. Legal, legal, legal. Vamos embora. Deixa eu ver no mapa onde que está a missão, cara. Mano, a missão está aqui, ó. Vamos lá. Ó, já tem umas crianças aqui. O que é que esteve aqui? Foi. Boa. Boa. Não, cara. Não era para fazer isso não, mas tudo bem. Freia, não se mata sozinho aí não, fio. Será que agora eu consigo subir ali em cima? Pera aí. Uou. Que cheiro peculiar. Saliva. O quê? A saliva de um predador. E ela brilha. A saliva nos levará ao predador. Na calada da noite. Olha aí. Mais uma missão, mano. Tá bom. Depois. Mais tarde. Vamos focar, senão a gente está enrolado, mano. Um trekk esteve aqui. Compreensível. Uou. Pera aí, mano. Abriu uns bagulho louco aqui. Pera aí. Opa. Opa. O que é isso aí? Uou. Miniboss. É miniboss? É. Não. Uou. Você é o miniboss. Ok, meu amigo. Ok. 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 Mano, olha a música, velho. E frio, você também. Ah! 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 Aqui ele tem um time diferente, mano. Anda, Kraton! Levante! Ele tem um time diferente para o ataque desse pulso que ele deu no chão. Aqui ele demora menos. E demora mais para dar aquela investida do círculo vermelho. Tá bom. Vamos lá. Eu já vou trocar porque já vi que esse minibir aqui não adianta muito, não. Tem uns encantamento. Tem uns encantamento. Tem uns encantamentos bons. Mas depois a gente dá uma olhada nos encantamentos com mais calma. Ahn... Cadê, 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 cadê? Não. Concede um bônus para dano corpo a corpo. Concede um bônus para dano corpo a corpo. Ahn... Ahn... Distorção do reino. Então... Tá. Isso aqui é interessante. Tá. Vamos lá. Não muda muito não, o que eu pensei que faria. Não vai nada, mano. Ficou bem. Não deixe ele mudar talvez isso! Tem gelo no meu pescoço! Ficou bem. Ficou bem. Ah, mano, olha aí. Agora o bagulho persegue. Ficou meio já. O seu escudo seria útil! Não dá tempo, mano. Nossa! Tomei! Caraca! Que saco isso aqui! Mas beleza, mano. Dá para matar. Vou tentar matar os caras que estão ali próximo antes. Eu acho que eles causam mais problemas. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Tchau, tchau! 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 Mano, que bagulho bonito, velho! Tchau, tchau! Caramba, cadê ele, mano? Ah... Não... Não... Vai morrer assim... Vai morrer assim... Caraca, mano... Caraca, maluco... Caramba, que luta linda, velho... Pegou ele... Ó, bem nesse ponto aqui... Vocês podem encontrar... Um... Um... Eu ia falar... Tem... Corvo de Odin... Tem, mano... Tem, mano... Tem, mano... Tem mais dois... Em algum lugar... A gente... A gente age... A gente age... Tem... 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 Ah... Tem... 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 Beleza... A gente já sabe onde tem mais um... Para depois a gente fazer o vídeo... Não preciso mais disso A gente se vê Eu espero E espero que em outras circunstâncias Aêêê Agora que ele está a salvo Podemos ir embora Mas se quiser ainda há muito o que explorar nessa cratera Ah, com certeza Ganhamos um round novo Tá Vamos dar uma olhada nele Chance baixa de sorte De ativar a distorção do reino Não Chacinho Caraca Que sorte Saímos atrás do bicho Isso garoto Muito bem Tinha uma missão do Drek aqui Que a gente tinha acabado de pegar Cadê, 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 cadê Cara, tem muita coisa Cadê, achou, tem medo do broxa Trêmio do dragão Encontrei o Drek Vambora Nossa, mano Pensa num cara que odeia esses bagulho aqui A barba do bicho É aí que a criatura Faz o ninho Não dá pra atravessar aqui Vamos achar outro caminho Aska Ah, eles estão em volta Alguma coisa, mano Espera aí Será que tem alguma coisa Que eu posso fazer, mano? Espera aí Cara, são muitas coisas Pra fazer, velho Mas Estão sendo protegidos Ah Danada Estão sendo protegidos Por aquilo ali, ó Então, espera aí Mentira Agora eles nem vêm Cara, não dá pra passar por aqui Poderia ter um barquinho Pra dar a volta Será? Olha, mano Tem um barquinho ali, ó Pô, cara Barquinho, velho Opa Barquinho Resolvido, velho A gente já pega essa fenda também Deve ser mais um Um draco Um draco Um need hogzinho Quer ver? Ih, não é não Ah, é o bicho fedor lá Ah, é o bicho Não é? Bicho Ah 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 Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Vamos. Nossa, nossa. Já era. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa. A gente está no meio de outra missão aqui, pô. Vamos lá ver se de algum lugar aqui a gente consegue... Aí, ó. Aqui mesmo, ó. Ó, suave. Tá, será que vai algum Drek diferente do padrão, né? Vamos saber. Acabe com o Drek. Olha. Nossa, velho. Tá, velho. Tchau. Vá. 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 Não, cara. Droga. Tá, mas é possível matar. Vambora. Só prestar bastante atenção na movimentação dele, né, cara? Não, cara. Vou, procurar! Vou! 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 Ai, essa doeu, cara! Ai, essa doeu, cara! Sim, ainda morto, mas obrigado pela pergunta. Beleza, completamos a missão. Tem um negócio aqui que eu tinha derrubado, velho? Tá louco, a lâmina do Klaus é doentia, mano. O bagulho detona mesmo. Só dando uma fuçada, tá, galera? Ver se eu não tenho nada aqui. Opa! Missão secundária. Eu estou vivo pra beber de novo. Bala! Enfoque Vanya, pelo menos. Agora eu posso ver o meu amigo e fazer as bases. Primeiro a história. Sim. Agora eu lembro. No dia em que o vale foi destruído, Thor estava balançando o martelo pela cidade descontrolada. Todos estavam com medo. Mas aí, uma guerreira de cabelos claros apareceu. E eles começaram a lutar. Ela era corajosa. A guerreira de cabelos claros deve ser a Faye, cara. Com certeza. Galera, às vezes eu dou uns cortes bem rápido no vídeo. Assim, mas é porque acabo ficando com dor, tá? Quem está ligado sabe que eu tenho nervo ciático fora do lugar. E aí acabo sofrendo um pouquinho por conta disso. Mas me perdoem. O corte é rápido. Menos de um segundo vocês já estão na diva de novo. Perdoa, tá? Mas caso vocês vejam cortes, vocês notem os cortes, é por conta disso. Nada demais. Beleza. Vamos dar uma... Melhorar. Opa. Cara, eu queria saber como é que eu chego nesse lugar, velho. Tinha que ter um jeito de subir aqui em cima, cara. Eu não faço ideia como que sobe aqui. Porque mesmo eu subindo aqui, ó. Eu não tenho acesso ali. Tá vendo ali, ó? Eu não tenho acesso ao lugar, mano. Caraca, irmão. Como que eu subo naquele lugar? Ah, me dá esse machado. Eu posso fazer umas melhorias. Outro daqueles cristais misteriosos. Vamos dar uma melhorada na... Machadão da massa. Hora de cortar umas cabeças. Boa. Lâmina do caos. Ainda não. Porque não tem chama, né? Mas beleza, mano. Beleza, 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 beleza. Armadura. Agora é que a magia acontece. Posso. Eu tenho garra do dragão pra isso. Isso aí, você tá ótimo. Não o suficiente pra upar tudo, mas tem. Escamas do dragão. Presa do dragão. Ainda não tenho. Mas beleza. Mano, essa voz que fica falando, enche o saco, mano. Beleza. Vender artefatos. Vender todos os artefatos. Bora. Cara, tinha que ter um jeito, velho, de chegar ali. Acabar com a sua hand aí, rapaz. Vai. Chega. Não sei, cara. Realmente não sei como é que chega ali. Boa. Será que... Pera aí. Tá congelado. E tem um outro do outro lado. Ó, eu olho, ó. Não tem caminho, velho, pra aquilo. Pra chegar ali, tá vendo, ó. Não tem caminho, velho. Ah lá. Não tem. Não sei, cara. Realmente não sei. O que poderia acontecer pra eu subir até ali. Opa. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Aquela árvore ali, ó. Pera aí. Que brilhou uma luz. Tá. Vamos atrás do barquinho. Que agora brilhou uma luz aqui, mano. E tem mais coisa pro nosso lado esquerdo ali, ó. Também. Mano, tem tanto pra explorar. Mas agora eu tô encarnado ali. Senão eu perco o foco muito rápido. Ainda mais eu, mano. Eu gosto de ficar fazendo esse tipo de coisa. As procuras e tudo mais. Pra eu perder o foco é dois minutinhos, mano. Ali, ó. Subi ali, tá vendo, ó. Beleza. Tá resolvido. Ih, rapaz. Tá resolvido, não. Pô, cara. Ó, aí a gente descia pra lá, eu acho, ó. Ia direitinho no lugar onde eu tô falando. Mas por que que... Aqui. Ah, tá. Presta atenção. Presta atenção, rapaz. Pode vir. Ah, louco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Beleza. Aí, quem procura acha? Que bom que você conhece as runas. Beleza. Aê, pô. Agora vamos dar uma exploradinha nos lugares onde a gente ainda não foi. Tinha bastante coisa da hora aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Habilidade, como é que a gente tá? Aqui foi tudo. Da lança ainda faltam algumas coisas. A gente precisa chegar no nível 7. E você? Você já não. Legal. Tá. Freia. Opa. Freia dá pra liberar um monte de coisa ainda. Perfeito. Ok. Flash adicional é muito bom. As magias dela são boas. Nossa. Perfeito. Nossa. Perfeito. Tá. Freia tá com tudo agora. Falta só as... A lança. O restante tá completo. Legal. Mano. Tá. Deixa eu me localizar aqui. Chegue até o local de alimentação do dragão, mano. Vambora. Tem mais dragão. Eu não me aguento. Eu vou puxar. Opa. Mais um. Croche. Preciso da outra metade. Ué. Eu acho que a gente já conversou, né? Caramba. Eu já troquei ideia com esse cara. Nossa. Olha esse lugar. Vamos ver o lampejo parar de se alimentar dele. Vamos acabar com isso. Não dá pra matar. Vamos ter que queimar. Puta, que dó. Tem no bichinho? Você pode atirar o brilho com as lâminas. Não deve machucar a pílula. O lampejo protege aquilo. Ótimo. Ele se assustou e foi embora. Olha lá, safado. E aí, guinuzinho? Tadinho do guinuzinho. Não havia como salvá-lo. Pelo menos não sofreu tanto nos seus momentos. Porém, as criaturas podem estar em perigo. Vamos procurar outros lampejos. Tá bom. Olha os lampejos. Tem um lampejo safado aqui, ó. Cara, esse mapa é maior do que eu imaginava. Vamos, gazelinha. Aguenta aí. Aê, bonitinho. Bom, o norme... Estão presos na fonte. Alguma coisa deve se estar mantendo lá. Outro lampejo. Antes que ele mate... Boa. Chegamos bem na hora. O Ibex não ia sobreviver por muito mais tempo. Algo deve estar mantendo os lampejos presos. Aqui perto, imagina. As runas estão brilhando nessa placa de metal. Acha que isso aconteceu porque devolvemos todos os lampejos para as fontes? Ah, na verdade... Era um cheio de sorriso. Temos que descrever o de vez. Olha aí, lampejinho. Trocando a flecha! Não pode enfrentar esse frio. Não pode enfrentar esse frio. Kratos, afunse! Destrua-os! Inimigo atrás de você, Kratos! Muito bem, continua assim. Suje uma brecha, não perca. Boa! Vem pra cá perto, ó. O Kratos, você está bem? O Kratos está fraco! Você está bem? O Kratos está invisível. O Kratos está afundado. A немensa é muito ansio. O Kratos é forte. Aizioneza é bem boa. O Kratos está em esmerc und Morando. O Kratos está em esmercılado. O Kratos está tendo. Não pode cuanto. O Kratos está em esconder. Pode encerrar o Kratos muitas vezes. O que é isso? Ataque as pontes antes que eles se recuperem. Vamos. Vamos, grandão. Sai daí. Ah, tem mais um lá ainda. Tchau, tchau, tchau. Agora, ataca! Alvão só, atacou! Atacou! Vai lá, Freya. Dá cabo nele aí já. Inimigo atrás de você, Kratos! Vai dar tempo. Já era. Já era. Ótimo. Resolvemos o problema. Mas eu queria saber como conseguiram escapar e formar aquela criatura. Correntes não são eternas. Quem está preso uma hora se liberta. De uma forma ou de outra. Falou tudo, irmão. Aê. Corra, mano. Sério? Cuidado, você está cheio de paixão. Morte-o, saca-vaca! Nossa, velho. Eu não a vejo. Ela vai mudar. As caçadoras dizem cultuar a Skat, mas Marton tem que matar. Ela não ia querer isso. Não. Elas têm um pouco mais comigo. Mesmo que a gente não... Elas têm uma guerra. Falados! Oyou? Você está pegando? Não. O replacing? Elas têm quem. ktoś estão pegando. Ilas têm game. Boa. Cara, é pior que tem tanta coisa pra explorar. Ai, meu Deus. Esse jogo me quebra, velho. Olha lá, os bagulho ali. Quero explorar, quero puxar. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vámonos! ai ai esse veio rapidão mano é muito dano você você não 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 deixe ele consertar o pedido! Não clareza a pedido nenhuma. Agora aprendem! Eu tava segurando um texto, pega lá! Disseram aos viajantes que se explorassem os nove reinos e além, iam achar a entrada pro paraíso. Quem disse isso? Alguém chamado Convidado Cego. Odin. Parece o desgraçado, não é? Trouxemos o que você pediu. Obrigado. O meu amor, ela me espera em Fogvanga. Agora posso pedir pra ela passar a eternidade comigo. Como posso me triunir? Conte o que lembra daquele dia. Uma batalha como eu nunca vi. Eu lembro até do choque dos metais sob a luz do sol. O Thor empunhava o martelo. Mas ela tinha um machado impressionante. Esse machado? Ele era de uma guerreira de cabelos claros? Sim! E era esse aí! Ela brandia ele com uma precisão incrível! Com força! Nunca teve uma arma à altura do Mjolnir. Mas com esse machado e aquela guerreira, foi a pior batalha da vida do Thor. Foi a Fei que enfrentou o Thor nesse vale. Aí! Tem! As luvas. E o cabelo claro. Essa guerreira me lembra alguém. Quem é? Uma vez, eu conheci uma guerreira como essa. Ela era extraordinária. Nunca imaginei que poderia ser a Fei. Você conheceu a Fei? Ela parece a mulher que eu conheci. Ela não tinha o machado, mas sim. Acho que eu conheci a sua esposa. Tem muitas coisas que eu não sei sobre ela. E agora ela se foi. Talvez. Mas a história dela aqui ainda não acabou. Legal, hein, mano? Estamos descobrindo um monte de coisas sobre a Fei. Não! Outro cristal misterioso. Adotou contra o Thor e, pelo jeito, deu trabalho para o homem, mano. Da hora. Não! 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 Rapidinho, só para nossa vida ficar tudo cheio. Uhul. Uhul. Nada aqui? Nenhum pro pro, nada Tá, beleza Aqui eu acho que pelo menos nesse Pelo menos nesse primeiro momento Eu acho que a gente não tem que fazer nada aqui mesmo não Então, vamos continuar seguindo a missão Tem coisa aqui, ó Oh, Raman, não para Tchau 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 Oh, esse é diferente, legal Tomei Ele deixou cair uma coisa O Odin tava usando os viajantes pra achar um caminho pra lá Deu errado Ainda bem Mas parece que percorreram o mundo todo na tentativa Enfim, acho que os assassinos já eram Vamos contar pro Birgir Tá bom Acho que foi o último Deixa eu ver aqui A gente tem um pomo Não, não quero O que que isso aqui faz Aplica uma marca nos inimigos Próximo Atacar um inimigo marcado Reduzir Você cargas únicas Da arma equipada Matar um inimigo marcado Consegue uma benção única Não, mano Até agora o que a gente tá usando Tá bom demais Ué, temos que ir com o barquinho Esse mapa do jogo ali em cima O Gui é bem doido, né, cara Ora ele aponta pra um lugar Ora ele aponta pra outro Fica mal confuso Mas estamos chegando Aparentemente o caminho é esse mesmo Queria a vida 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 A vida Para o Hank Sangua Ele falou Quem foi Aquilo Queria a vida Recuperar a vida rapidinho né Eu tô até me esquecido desse lugar Opa E eu acho que eu saí da missão que eu tava mas não tem problema Vamos ver o que tem aqui, agora fiquei curioso também Meu Deus, cara Que lugar é esse? Poços dos desejos O que é você aqui? Se a gente for no Ratatarsk a gente descobre como pegar todos esses bichos né Pegar ração com ele, alguma coisa assim Ok Deixa eu só ver aqui Beleza Tá Depois Quero dar um mergulho, cara Quero dar um mergulho, cara Nada de mais Nada de mais Opa 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 O que é isso? Armadura Presentes Os fragmentos de cristal São uma praga Cada um Devolvido ao lago Vai render um prêmio Que bom Que bom Que bom Ainda bem que a gente pegou vários cristais, hein? Eu não acredito, cara Olha Olha isso Cada cristal que a gente joga é uma peça Aí a gente, meu Pegamos praticamente Tudo que a gente encontrou Vai dar a armadura inteira Falta mais uma peça para a armadura que ela tava dando ali, hein? Falta o cinturão Cadê? 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 Ah, danado Cadê? Falta o cinturão Tá me dando um monte de coisa lá Oh, faltou o cinturão, hein? Oh, laguinho Que loucura, cara Olha aí Olha aí Olha aí, cara A armadura que ela vai Que ela nos deu, né? A gente conseguiu essa peça E conseguimos também o pulso Brabo, brabo, brabo demais Faltou agora a cintura, mano Caraca Caraca Bonito, hein? Bonito pra caramba, velho E é feita com aquele cristal, pelo jeito, ó Tá Aqui nas armas ela tá com... Mandou um monte de coisa Ó, ela nos deu isso aqui, hein? Chance moderada de sorte ao acertar um inimigo congelado Ela nos deu... Pomo pra lâmina também Aumenta todas as condições de fogos causada em 15% e aumenta a carga de habilidade de emulação obtida Mano, isso aqui é brabo? Aumenta 22 o rúnico, brother Nossa, quero esse cara aqui Draupny Lanças imbuídas do concifão, segura R2, causam mais dano corpo a corpo, mas agora o elemento imbuído some após um tempo, tá? Porra Muita coisa E deu um amuletinho aqui também, ó, eu acho, entendeu? 25% de resistência para todos os efeitos de condição, legal Tá Pô, cara Irado isso aqui, hein? Irado Tá Pô, cara Irado isso aqui, hein? Irado Os pedaços dos desejos Caramba, velho Devo ter... Acredito, né? Que faltou aí pouquíssima coisa Pra que a gente pudesse conseguir armadura inteira, velho Pô Cada pedaço que a gente pegou Deu algo Ó, aqui tem mais Nossa, vai que agora vai Ó, tem três pedaços, hein, mano Vai que agora rola O cinturão Me dá o cinturão Não, Rondy não Não Pô, cara, Rondy não Peraí Defesa e sorte Puta, mano Ok, ok Ah, cara Será que não tem mais nenhum Cristal Meu Deus, que perfeição, cara Eu quero outra armadura É, acho que não tem mais não Agora é continuar caçando E depois vir pra cá Com mais uns par dele Mais animal Nossa, curti demais esse lance aqui O bagulho me deu os braços da armadura Me deu o torso Só falta o cinturão Ai, eu não queria ir embora Sem cinturão Então, esses são os esquemas do Divali Você o conhece? Sim É um dos ferreiros mais talentosos que existem Ou era até criar escrúpulos Deixa eu ver próximo da onde que eu tô Tá Beleza Nossa, fiquei feliz agora, velho Se for bagulho amarelo, eu vou bater agora Pra completar a armadura Tá, vambora Acho que eu tô bem de saúde aqui Não tá, não Mano, olha esse lugar Ó, a gente não subiu ali Tamo do lado do raio E eu acho que dá pra ir no raio também Opa Acho que a gente vai ter que passar por aqui, ó Ó, já tem uns bagulho ali pra pegar Mano, vamos pegar o barquinho Vamos pegar o barquinho Cara, esse jogo é recompensador demais Vambora Mano, deixa a nossa missão pra daqui a pouco Eu não presto, mano Eu não presto Eu vejo essas coisas Não adianta Ó, o frio ali, ó Só que eu acho que não dá pra gente parar nele Só ver Mas ó, já vou pegar o negócio aqui Porque eu quero o cinturão da armadura Mais um cristal pro lago Isso aí, cara Cristal pro lago Ah, mini-boss Toca de droga Estou vendo Droga Você tá pegando fogo Vai passar De pancada Você tá bem, cara? Tchau 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 Ah! Oh, perda! Esse era o nome dela. Tô tentando lembrar que Deus que tirou ela do sério. Não o aborto. Não? Se só o que sobrou foi fúria, as razões dela são irrelevantes. Concordo. Tá, beleza, meu. Fechamos aqui, hein? Vamos ali pro vizinho ali, ó. Preciso de mais cristais. Só mais um pouquinho. Fique alerta. Tem Cinder por aqui. Sim. Temos que parar a magia obscura deles. Ela deixa essa terra podre. Olha ali, ó. Deixa eu tirar um print disso aqui. Que eu vou precisar disso depois. E já ouvi o barulho de um pru-pru, hein? Deixa eu só anotar esse lance do cristal. Ó. Tem... Opa ali. O pru-pru ali, ó. Cara, olha esse cenário, mano. Que louco. Beleza. Falta mais sete, mano. Olha quem tá aqui. Quer melhorar a sua lança? Vamos lá, querida. Deixa essa lança bonita aí. Ela faz a lança do Odin parecer um palito de dente. Isso aí. Concordo. Milady. Impressionante. Hum... Sabe o que que é? Tá, a dos caçador a gente... Olha lá, ó. Dá pra criar, ó. Se precisar de mais, eu estarei aqui. Calma. Que ele travou na... Agora que a magia acontece. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Dá pra gente melhorar. Caraca, mano. O de dragão falta um pouquinho... Falta alguma coisa... Vamos lá. Esse câmbio de dragão. Falta garra de dragão. Olha, mano. O de Nidavellir... A gente tem como upar tudo o bagulho, velho. Vamos dar uma olhada. Ó, Nidavellir dá pra brincar aqui. Isso aí! Você tá ótimo! Ah, mas falta a Brasa Ardente. Saquei. Ahn... E você? Você consegue... Você também dá pra mexer. Ficou ótimo. Cara, eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar porque você vai me jogar pro nível 7. E é isso que eu preciso, mano. Ó. Ó. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí! Você tá ótimo! Nível máximo da cintura, pelo menos. Ei, vê se não amassa a minha madura, hein? Peraí. Volta aqui, hein? Do peitoral falta Brasa Ardente pra poder deixar no nível máximo. E do pulso? Não, cara. Do pulso eu consigo. Muito bem! Nível Supremo, hein? Falta só agora mesmo o peitoral. Legal. Ahn... Carregue a espada... Carregue a espada pra sacrificar saúde e causar dano com sua quantidade de saúde perdida. É... Acho melhor não, né? Pronto! Agora vai matar! Tá, mano. Tamo num nível mais brabo. Isso é ótimo. Olha essa área, mano. Totalmente nova. Dá pra pegar o bicho? É... Vamos ter que achar outro ano. Vem aí, bonitinho. É... Vamos ter que achar outro ano. Ahn... Cara, eu esqueci completamente minha missão, mano. Vai achando esses lugares pra explorar e mais os negócios que a gente acaba encontrando no meio do caminho. Fico doido, mano. Olha lá, mano. Tem mais ali, ó. Olha lá, mano. Tem mais ali, ó. Olha lá, mano. Tem mais ali, ó. Caraca, onde a gente tá, maluco? Deixa eu ver no mapa aqui, hein. Olha aí, ó. Tem mais ali pra cá ainda, ó. Que loucura! Que loucura! Tesouro! É, eu peguei o tesouro, mas eu acho que deu ruim aqui ainda, né? Ficou aparecendo ali. Cara, bugou mesmo. Ah, mano. É claro que eu vou ali. Ah, mano. Eu vou querer pegar esses bagulho, que parece. Mais um cristal removido dessa terra, né? Ah! 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 Tremores. Foi a terra? Ou outra coisa? Em todos os meus anos em Vanahe, nunca senti um tremor natural assim. Algo está causando isso. Vale estremecido. Mais missão. Caraca, mulher. É muita missão. É muita missão. Vamos, vamos. Caraca, tira. Ah, droga. Uma retirada tática. Eu acho que sei quem é essa caçadora. Os Aizir chamavam ela de Fúria Indomada. Foi depois da minha época. Refugiados Vanir, família, se esconderam nessa floresta para escapar dos Aizir. Os Enheriá buscaram, mas foi a Fúria Indomada que achou e atacou eles. Noite após noite, até matar todo mundo. Escolheram a floresta errada e o recuo dela é estratégico. Olha só que a confiência de quem era. Olha só, gosta que normalmente você vai chorar. Olha só que templar, pai. Surpreiver. Regalia. Viver e cobrar. Depressão. Cuidado, atrás de você! Cuidado, atrás de você! Cuidado, atrás de você! Esses estão ali! Gostou a brincar aqui! Não brincar aqui! Vem pra cá, mano. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. Depois a minha bola vai pegar tudo isso aí. Cara, são tantos lugares para explorar, mano. Eu acho que a gente já vai entrar na missão que a gente achou. Pera aí, pera aí, tem barquinho? Tem barquinho. Pera aí, pera aí. Isso aí? Caraca, irmão. 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 Olha aí, ó. Boa. Olha aí. Isso é maravilhoso, cara. Espera aí que o printzinho eu preciso. E vai. Galera, eu não sei quanto tempo ficou. Minha voz baixinha, tá? Peço desculpa pra vocês, tá bom? Foi mal. Deve ser grande. Não importa o tamanho. Toda criatura tem uma fraqueza. Ficou tudo quieto. Ih, boss fight. Ele já vai atacar. Que delícia, cara. Cara, que delícia! Ficou tudo quieto. Ficou tudo quieto. Troca! 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 Ciclosora! Troca! Troca! Se prepara! Vai! Troca! Que bom, meu amigo! Olha aí! Devíamos ter esperado uma fera dessas nesse vale. Nunca achei que fosse viver para ver dragões em Vanahe. Espero que seja o fim dos tremores. Quando a gente tiver acabado tudo, talvez o vale não seja um lugar tão ruim para viver. Agora, a gente acabou com metade dos dragões dessa cratera. Eles ainda são um perigo para esse lugar. Mesmo um único dragão pode desequilibrar um ecossistema. Caras, na moral, isso foi lindo, não foi? Mano, isso foi lindo! Ó, tem um baú lá em cima, ó. TÁ... TÁ... Pô, detonar aquilo aí é importante Tá, depois Ah, mano Tá, não deve ser aqui não Mano, olha o tamanho desse colosso Print Achou algo para o lago da purificação? Está com alguns cristais, por que não visita o lago? Nós já vamos, meu amigo É um poema de Kavazir Ghost of Tsushima Vocês viram a capinha ali, que da hora Falta só mais um, hein Falta só mais um, cara Que legal Ué E aí, amigo Espera aí, onde está? Caramba, está lá em cima o Breganite Dá para ver? Não Opa Ok Ok Boa Não, não, não Aê Parem de lançar esse negócio contra mim Deixa eu ver se aqui dá para seguir Tá, dá para seguir É um lago É um lago Saímos no lago Perfeito, mano Perfeito Mas espera aí que eu preciso Pegar o Um Breganite aqui Um Breganite aqui Não Vamos lá Vamos lá, meu amiguinho Boa Boa Laguinho Laguinho lagão Dá o meu cinturão Tô sentindo Agora vai, mano Ó, cinturão, hein Ah Garoto Olha aí, mano Muito bem Muito bem Aê Puta merda Muito bom Muito bom Muito bom Agora se a gente olhar aqui a armadura A gente tem o cinturão também, moleque Deixa eu vestir Só para, só para dizer Só para, só para mostrar Eu tenho que subir muito ela de nível ainda Mas só para mostrar para vocês, ó Ah, creitão, cabreiro Bicho brabo Espetacular, mano Espetacular Olha aí Olha que Nossa, mano Ela tem várias cores, galera É isso mesmo? Olha lá, ó Ela vai mudando de cor, ó O verde ali, ó Tá vendo? Na costa, ó Que bagulho lindo, velho Olha aí O nosso brabo da guerra Curtir, hein? Contemplem Maravilhoso Mas eu vou voltar com a nossa Mas eu vou voltar com a nossa mesmo Porque ela está em um nível bem mais alto E está me ajudando bastante Então vamos lá Ok 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 Meus lindos, desculpa o corte, tá? Que acabou chegando visita aqui em casa Então eu vou ter que ir lá recebê-los Pessoal Esse vídeo seria um pouco mais longo Mas não tem problema A gente continua A gente vai ter vários vídeos aqui de Ainda não terminou ainda Como é, não é o fim Sei lá Ainda não decidi o nome para isso Mas basicamente é o Endgame Obrigado você que acompanhou até aqui Que prazer Que honra tê-lo comigo Obrigado de coração, tá? Um beijo no seu coração Até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau